Até pela questão, novamente, da vergonha. É uma sensação, já estudos documentaram isso anteriormente, que os pacientes acham que isso é um problema meu. Isso é muito vendido por maus médicos, digamos assim, de que você pode conseguir, não médicos necessariamente, às vezes profissionais, enfim, que colocam que você pode perder peso, que você consegue emagrecer se você tiver força de vontade. Basta fazer o exercício tal, fechar a boca, como se a obesidade não fosse uma doença tão complexa como ela é. A situação não é simples. Se fosse simples, a gente não estaria vivendo uma epidemia crescente de obesidade. Pessoas com obesidade lidam com dois problemas. A doença e o estigma que incide sobre a doença. Essa que você ouviu aí é a médica Lívia Lugarinho. Ela é diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela fala que esse preconceito contra a doença é um dos principais entraves para o tratamento dela e para o uso de medicamentos também, que podem ser essenciais para uma vida melhor. É ela a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. Para emagrecer, é preciso ter força de vontade, fechar a boca, fazer exercício. Já ouviu isso? Pode ser verdade quando não há problema de saúde. Mas e quando há uma doença como a obesidade? Aí é o caso de procurar ajuda médica especializada e seguir um tratamento desenhado especificamente para o seu caso. Esse tratamento pode sim incluir remédios aprovados pela Anvisa. Mas isso não quer dizer que a alimentação saudável e os exercícios físicos estão descartados. O ideal é que tudo seja feito junto. Acontece que, de acordo com a médica Lívia Lugarinho, que é doutora em Endocrinologia e Metabologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nem sempre isso acontece. Para complicar ainda mais, há fórmulas ditas naturais que prometem milagres, mas que, na verdade, podem trazer problemas para o fígado, por exemplo, entre muitos outros. Nessa entrevista do Podcast da Semana, a gente aborda o uso de remédios para emagrecer, quando é que eles são recomendados e quando eles não devem ser utilizados. Ouve aí meu papo com ela. Doutora, por que existe um estigma contra remédios para emagrecer? Muito do estigma vem de utilização de medicações, às vezes fórmulas ditas naturais, ervas. Mas a gente viu isso recentemente, várias proibições da Anvisa, de comercializações de ervas ditas naturais boas para tratamento de obesidade. Na verdade, o estigma vem de uma busca desenfreada, às vezes, por um controle de um peso inatingível de pessoas que não precisam perder peso, que não têm uma indicação de tratamento de obesidade. Só que isso inibe, muitas vezes, um paciente que tem uma indicação real de tratamento de obesidade de procurar um auxílio médico. Ele se sente envergonhado, estigmatizado. E, na verdade, ele demora a procurar essa ajuda, enquanto que deveria acontecer o contrário. Mas muito vem disso. De fórmulas mirabolantes, que infelizmente eram e ainda são usadas, mesmo com todo o controle da Anvisa, e de busca por pessoas que, tecnicamente, querem perder um dos quilos, mas não têm uma indicação de um tratamento de obesidade propriamente dito. Mas há medicamentos seguros? Sim, sim. Existem medicamentos. A gente hoje tem alguns medicamentos aprovados para Anvisa, para tratamento de obesidade. São a sibutramina, o Orlistat, a liraglutida na dose de 3 miligramas. E, mais recentemente, a gente teve a aprovação de uma associação de duas medicações, que é a bupropiona e a naltrexona. A gente não tem essa ainda comercialmente disponível, mas é questão de meses. E a perspectiva de novas, como você falou, inicialmente, da da simaglutida de 3 miligramas. Então, a gente tem classes seguras, bem estudadas, com respaldos científicos para tratamento de obesidade. Agora, o tratamento, a melhor medicação para o paciente é aquela que vai ser prescrita pelo médico, acompanhada pelo endocrinologista, que é um médico especialista nesse tipo de tratamento. Não é um medicamento que deva ser feito por conta própria. A gente, ninguém toma um remédio para um tratamento de uma doença oncológica por conta própria. Ele procura um médico para isso. Então, o que com obesidade as pessoas querem se automedicar? É muito também dessa estigmatização do tratamento, dessa vergonha da busca ao tratamento que deve ser combatido. Bons profissionais, credenciados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. São os médicos aptos a fazerem esse tipo de tratamento com as medicações que a gente tem. São essas que eu falo disponíveis no mercado, hoje aprovadas pela Anvisa, para esse tratamento da obesidade. Os médicos, quando oferecem tratamento com medicamentos, sofrem resistência dos pacientes? Na verdade, não. Na verdade, eu acho que os pacientes têm até uma carência de receber esse tipo de orientação. Até pela questão, novamente, da vergonha. É uma sensação, já estudos documentaram isso anteriormente. Os médicos, os pacientes acham que isso é um problema meu. Isso é muito vendido por maus médicos, digamos assim, de que você pode conseguir, não médicos necessariamente, às vezes profissionais, enfim, que colocam que você pode perder peso, que você consegue emagrecer se você tiver força de vontade. Basta fazer o exercício tal, fechar a boca, como se a obesidade não fosse uma doença tão complexa como ela é. A situação não é simples. Se fosse simples, a gente não estaria vivendo uma epidemia crescente de obesidade. Obesidade é uma doença crônica, é uma doença efetivante, é uma epidemia. Então, o que é importante é isso, é ter um suporte médico, um profissional acompanhando, entendendo que a obesidade é uma doença. Existe um CID, o Código Internacional de Desenção para a Obesidade. Então, é uma doença que deve ser tratada com um especialista, como eu falei, um especialista credenciado da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E ele vai ser o melhor profissional para fazer o tratamento, indicar a melhor medicação, associação de mais de uma medicação, se isso é possível, e que vai nortear todo o acompanhamento do paciente. Essa é a maneira correta de se tratar. E não há que ter muito tipo de vergonha, de discriminação na busca por esse tratamento. Qual é o maior problema da obesidade hoje? As pessoas que sofrem de obesidade, existe uma coisa de um diagnóstico certeiro e correto? Ou tem muita gente que tem obesidade e não trata como se fosse obesidade? Porque eu sei que é uma doença que tem estigma, mas eu queria saber como é que fica no diagnóstico. Se as pessoas aceitam esse diagnóstico, se elas fingem que não veem. Então, na verdade, o diagnóstico propriamente dito é um diagnóstico muito simples, que até a própria pessoa pode fazer em casa. O diagnóstico de obesidade, a gente faz através de uma conta, que é o IMC, é o Índice de Massa Corporal. Se você entrar no site da Sociedade de Endocrinologia, tem lá como fazer, mas de grosso modo, é uma conta que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Isso vai dar um valor. Com um valor maior ou igual a 30, a gente considera que esse indivíduo tem obesidade. E aí a obesidade vem associada a uma série de outras doenças. Vem associada nas mãos dadas com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, com diversos tipos de câncer. Então, infelizmente, a pessoa que é portadora de obesidade, ela tem uma chance maior de desenvolver essas outras patologias. Então, é muito importante que ela procure, sim, o auxílio médico, uma vez que se perceba com obesidade. E hoje, isso é muito importante ser colocado. A gente consegue ver, e vários estudos já mostraram isso, que pacientes que têm diagnóstico de diabetes, principalmente aqueles com diagnóstico recente de diabetes, se fizerem um tratamento para obesidade com perda de peso, a gente é capaz, a gente não fala em cura, mas a gente é capaz de levar a uma remissão de diabetes. Quer dizer, a gente consegue reverter uma doença simplesmente pelo controle do peso dele. Então, o tratamento da obesidade, a prevenção seria o mundo perfeito, né, mas a gente sabe que existem situações, a obesidade não é uma doença somente ambiental, ela é uma doença multifatorial, existe toda uma predisposição genética, isso aliado ao ambiente obesogênico, né, que a gente vive com oferta de alimentos ultraprocessados, gordurosos, cada vez mais nós nos tornamos seres mais sedentários. Então, todo esse combo favorece essa epidemia de obesidade. Se a gente tem esse ambiente numa pessoa geneticamente favorável à obesidade, fica a estade perfeita. Então, é muito importante que, uma vez diagnosticada, a pessoa procure, sim, um atendimento médico, para que se evite que surjam esses outros problemas de saúde que eu mencionei. Isso que você falou do sedentarismo, eu me lembrei de uma coisa que eu li outro dia, que dizia que o sentar é o novo fumar. As pessoas estão muito tempo sentadas. O carro já foi colocado como o novo cigarro, né, isso é bem mostrado, né, e agora o tempo sentado, nós vimos na pandemia, né, a piora, obviamente, dos quadros de obesidade, as pessoas ficaram mais sedentárias ainda, se alimentando mal porque estavam mais ansiosas, com menos acesso, né, a ir numa feira e comprar alimentos naturais, saudáveis, né, quer dizer, a alimentação foi prejudicada, o sedentarismo veio junto, isso junto com a ansiedade. E a obesidade foi muito discutida, está sendo, né, ainda na pandemia, porque se viu que era um grupo de risco, né, os indivíduos com obesidade tiveram maiores complicações quando infectados, né, pelo Covid, então isso trouxe à tona uma discussão muito relevante, né, no tratamento da obesidade. E é importante que se perca isso, esse medo de julgamento, de estigmatização, isso não é vaidade, isso não é uma preocupação meramente estética, é uma preocupação com a saúde, sim, que deve existir, e não deve haver nenhum tipo de atraso de procura de um auxílio médico e nenhum tipo de tentativa de fazer um tratamento sozinho, achando que é possível, como infelizmente, né, eu falei, é muito vendido. A gente estava falando agora de quadros de obesidade, que é uma doença e tal, mas e essas pessoas que não têm obesidade, mas que têm, às vezes, até algum tipo de transtorno psicológico, e que têm um desejo de um emagrecimento. Para essas pessoas, como é que fica o uso de medicamentos? Então, a gente tem critérios, né, para a utilização de medicações para tratamento da obesidade. Os critérios são o paciente ter obesidade, como eu já falei, é um diagnóstico feito de uma forma simples, pelo índice de massa corporal, quer dizer, o IMC, né, acima de 30 já caracteriza uma pessoa com obesidade. O IMC entre 25 e 30 é sobrepeso. E a gente tem uma recomendação de tratamento, de possibilidade com tratamento de medicação para sobrepeso, quando nós temos uma pessoa com esse índice de massa corporal acima de 27, mas quando ele já tem alguma doença associada a esse excesso de peso. Por exemplo, um sobrepeso com hipertensão, ou com diabetes, ou com algum problema de colesterol, ou com apneia do sono. Então, nessas situações, a gente também está autorizado a fazer o uso de medicação para tratamento de obesidade. São esses indivíduos com sobrepeso, com o IMC, o índice de massa corporal, acima de 27, com alguma doença associada. O que eu queria chegar é que tem muita gente que toma remédio meio por conta própria, consegue uma receita, toma-se butramina. Então, eu queria te perguntar, há riscos nisso? Isso tem que ser evitado? E, indo um pouco mais além, há situações em que é melhor não tomar medicamentos e sim fazer dieta e exercício? Ou isso é parte do estigma também? Então, vamos lá. Respondendo a pergunta do uso por conta própria, não. A gente não recomenda nenhum uso de nenhuma medicação sem acompanhamento médico. A gente sabe que as medicações, elas, quando bem indicadas, têm efeitos muito benéficos no tratamento da obesidade, mas toda medicação pode ter algum tipo de efeito colateral. Então, o manejo, o acompanhamento, o ajuste de dose, a escolha do melhor remédio, não é o remédio do vizinho que vai servir para você. Cada pessoa tem indicações e contraindicações próprias que vão determinar a escolha do remédio. Então, o primeiro ponto é nunca se automedicar. com relação a exercício físico e dieta. Quando a gente fala num tratamento medicamentoso para obesidade, a gente não está excluindo a atividade física e a alimentação saudável. Na verdade, isso é um tripé de tratamento. O ideal era realmente ter uma equipe multidisciplinar com um nutricionista, com um educador físico, com um endocrinologista. Você indicar um tratamento para obesidade com uma medicação não quer dizer que ele não vai precisar fazer atividade física e uma mudança de alimentação. Não é isso. Não são coisas dissociadas. Elas andam em conjunto no tratamento. O que a gente não gosta de colocar é que, na maior parte das situações dos indivíduos com obesidade, a medicação não é usada por conta dessa falsidade de que eu vou conseguir isso fazer porque eu já sei o que fazer. Basta eu fechar a boca e fazer exercício. Isso eu consigo. Só que, primeiro, que tipo de exercício vai ser o melhor? Que tipo de alimentação é a melhor? Para isso, você precisa de um suporte. E a medicação ela vem como uma ajuda até para que se possa fazer a dieta de uma forma mais eficaz. Então, não são coisas excludentes de forma alguma. Elas andam associadas. Ninguém que prescreve uma medicação para tratamento de obesidade não deseja que o paciente não faça atividade física. Muito pelo contrário. Doutora, agora tem se falado muito na semaglutida. O que a gente já sabe desse medicamento? Ele é seguro? Então, a semaglutida ela foi aprovada pelo FDA para tratamento inicialmente do diabetes e agora para obesidade. ela já é comercializada lá para o tratamento da obesidade. No Brasil, no momento, o nome comercial é o Ozenpik que é uma medicação utilizada para tratamento do diabetes. A gente ainda não tem, acredita-se que em breve deva ter, mas no momento a gente ainda não tem uma aprovação oficial nem uma comercialização de uma dose adequada dessa medicação para o tratamento da obesidade e sim para o tratamento do diabetes. O que se espera é que em breve é o Visa Prove e a gente tem a comercialização da semaglutida subcutânea como já é feito hoje nos Estados Unidos para tratamento de obesidade. Eu fiz uma pesquisa e li que esse é um medicamento que já é usado para o tratamento contra a obesidade no off-label. Esse off-label, o que é isso exatamente? Então, na verdade, o que acontece? A gente já tem todos os respaldos de estudos mostrando que essa medicação é uma medicação eficaz. A gente já sabe que ela é eficaz no tratamento de diabetes, a gente já tem essa recomendação de bula. O que falta, na verdade, no Brasil é aprovação e comercialização, mas a gente acredita que isso é uma questão de tempo porque, como mencionei, já é aprovado pelo FDA e já é comercializado lá, numa dose própria para tratamento de obesidade. Então, no Brasil, o que é muito feito off-label é a utilização da medicação que hoje, na bula, consta apenas como uma medicação para diabetes, mas para o tratamento de obesidade. É um off-label porque a gente ainda não tem essa recomendação de bula, mas acredita-se que a gente tem essa segurança porque já é uma aprovação fora do Brasil, uma questão de tempo realmente para a gente ter disponível no Brasil para tratamento de obesidade. O medicamento, ele é uma alternativa bariátrica? Se ele é tipo uma medida um pouco menos intrusiva? É, existem indicações para a bariátrica e às vezes o paciente, um bom respondedor a uma medicação, a gente pode tirar da bariátrica, sim. Como é que esse mercado e a pesquisa dos remédios que causam emagrecimento? Então, na verdade, é engraçado que até existe esse estigma até na investigação das medicações. Por exemplo, a semaglutida é uma medicação que foi estudada para diabetes. Como se viu que as pessoas estavam perdendo peso, como um, entre aspas, efeito colateral do remédio, ela foi estudada para a obesidade. Na verdade, muitas das medicações para tratamento da obesidade, elas são descobertas quando elas estão sendo utilizadas para tratamento de alguma outra condição médica. Mas isso abre um campo novo porque existem várias classes de medicações para tratamento de diabetes em estudo. Uma até recentemente aprovada pelo FDA para tratamento do diabetes, que é a tirzepatida, e que é uma medicação que os estudos já mostraram que além de um excelente controle do diabetes, foi uma das melhores em termos de resposta para a perda de peso. Então, além da semaglutida, que a gente já colocou, que é uma perspectiva bem recente, já é uma realidade na verdade hoje nos Estados Unidos, e como a gente falou aqui no Brasil, ainda é um off-label, mas um off-label com um respaldo enorme porque a gente já conhece todos os estudos da medicação, só não tem de fato a molécula nessa dose do tratamento de obesidade aprovada, mas já existe a substância aprovada, que já é um passo enorme, e além disso, existem várias perspectivas a curto, médio prazo de medicações para tratamento de diabetes e que serão também medicações para tratamento de obesidade, e isso talvez diminua um pouco o estigma também do tratamento, você ter mais opções de medicações, com medicações eficazes, o que a gente tem que deixar de mensagem é fugir de fórmulas naturais milagrosas que são vendidas na internet garantindo promessas absurdas de perdas de peso sem nenhum tipo de efeito colateral, a gente sabe que esses ditos naturais podem sim levar a casos graves de doenças de fígado, isso nós tivemos exemplos recentes, então isso é o que a gente não recomenda, o que recomenda-se é procure um médico especialista, ele vai ser a pessoa que vai avaliar melhor medicação, que vai te acompanhar, que vai saber manejar caso surja algum tipo de evento adverso, porque a gente sabe que qualquer medicação pode sim causar, ele vai saber evitar, manejar, orientar, então isso é o que deve ser feito. Se você quer saber mais sobre remédios, eu te convido a ir ao site da Gama, a gente tem uma edição especial sobre o tema. Tem uma entrevista com o médico-psiquiatra Rodrigo Martins Leite sobre os efeitos e os riscos do excesso de medicamentos psiquiátricos no momento em que o sofrimento mental da população aumentou, especialmente com a pandemia. Tem uma reportagem que vai te ajudar a responder se você é ou não é um cybercondríaco. Já ouviu falar nisso? Vai lá para saber o que é. E tem ainda uma outra reportagem que fala sobre a espantosa quantidade de medicamentos receitados para os idosos. Tem como ser menos? A gente investiga. Para terminar, tem o nosso bloco de notas com dicas de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios Tem Muita Entrevista Boa. A gente já conversou com a advogada Sibeli Tutti sobre divórcio, com a bailarina Ingrid Silva sobre os perrengues e as maravilhas da maternidade e com a nutricionista Elânia Azevedo do podcast Panela de Impressão sobre alimentação saudável, além de muitos outros. Nas plataformas de áudio como o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí